Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo vou te indicar uma fumadinha para você que está com uma feridinha na boca ou uma afta, essa fumadinha vai te ajudar muito, eu testei ela. E para você que está procurando um hidratante labial, eu já fiz um vídeo comparando o hidratante labial da Nivea com o da Renaudet vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. Sorteio com dois ganhadores, o primeiro leva um pixie de mil reais e o segundo um vale compras de 500 reais na loja online que a pessoa escolher mas lembrando que o valor do frete já tem que estar junto nesses 500 reais. E para você participar é muito fácil, basta se inscrever aqui no canal e comentar aí nos comentários sempre que você já vai estar participando. Outra notícia boa, quando o canal bater 50 mil inscritos vai ter um sorteio surpresa. Então deixa eu primeiro explicar para vocês o que aconteceu comigo. Passaram-se alguns dias e eu senti um desconforto aqui de dentro da minha boca e eu passei a língua e disse, hum, está ferido, não sei porquê mas está ferido. E eu disse, eu preciso ir na farmácia arrumar um remédio para curar isso daqui. Eu fui lá na farmácia e a mulher disse que tinha duas fumadas. A normal custava uns 20 reais e a genérica que custava uns 10 reais. Eu disse, vou testar a genérica. Não tem porquê não testar. Eu disse, me dá a genérica mesmo, amor. Ela foi e me passou a genérica. Aí, à noite, antes de eu ir dormir, eu passei a fumadinha onde estava ferido e fui dormir. No dia seguinte, me acordei, passei água na boca, tirei a fumada e, gente, só foi só isso. Só passei a fumada uma vez e o desconforto já parou. Ainda está um pouquinho ferido, mas é porque já era para me ter passado novamente. Só que eu sou inconsequente e ainda não passei novamente, mas a fumada resolveu. Tipo, estava, como é que eu vou dizer? Eu não podia mexer minha boca que eu sentia doer, tá? Agora já está bem melhor. Só está faltando sarar um pouquinho. Que, como eu disse, já era para me ter passado de novo a fumada, mas eu não passei. Então, isso daí é culpa minha não da fumada. Mas a fumada resolve bastante. Eu adorei. E a que eu comprei foi essa daqui. Como eu disse para vocês, ela é genérica. Então, está aqui o nome, bate-print aí, para você poder ir lá na farmácia e pedir ela. Ela resolve muito, gente. E foi só R$10,00. Bom, onde que eu comprei, né? Eu não sei se é onde você vai comprar. Pode ser mais barato ou pode ser mais caro. Isso daí eu não sei. E aqui nela diz que vem 10 gramas, tá? Então, ela é pequenininha. Vou mostrar para vocês. Ela é desse tamanhão aqui. E quando você for passar ela... Aliás, ela vem com um rótulozinho aqui fechando. Aí você usa aqui a tampinha, esse negocinho aqui que vem na tampa. E fura aqui, tá? Aí você furou aqui bonitinho. E você já vai ter acesso ao líquido. Ao líquido não, à fumada. Não é líquido não, gente. Aí ela tem um tom assim mais clarinho, ó. Desse jeito aqui. Entende? Espero que vocês estejam conseguindo ver bem. E aí você pega um pouquinho no seu dedo. Eita. Isso já tá bom. Ela parece ser um pouquinho líquida, na verdade. Mas quando você vai passar ela... Até aqui eu vou passar aqui na minha mão. Ela tem, como eu vou dizer... Uns... Tipo uns grãozinhos bem fininhos. Que é justamente esses grãozinhos que vão te ajudar a assarar. E vão impedir que quando toque a saliva, aonde tá a pomada, ela não saia. Porque quando ela encontra a saliva, ela fica tipo... Tipo como se fosse uma massinha. Ela endurece. Agora que ela tá molezinha. Mas quando ela encontra a saliva, ela endurece. Impedindo que a saliva leve ela embora. Entendeu? Tire toda a pomada. Justamente é isso que ela faz. Tá bom? E assim, como eu disse... É ideal que você passe antes de dormir. Aí você vai dormir. E no dia seguinte você acorda, tira a pomada. E depois, se for necessário, você passa outras vezes. Até assarar. Mas é como eu disse pra vocês. No primeiro dia que eu já passei ela, eu já senti muito, muito resultado. Então, é por isso que eu tô indicando. E você pode passar ela em toda a boca, tá? Tipo, se por exemplo, aqui no meu lábio, eu costumo ferir muito desse lado aqui do meu lábio. Então, aí eu já passo ela também, que é pra ajudar a cicratrizar. Então, qualquer parte da sua boca, de dentro e fora, você pode estar passando que ela vai te ajudar a assarar. Então, o vídeo foi esse. Faz um comentário, se inscreve no canal, deixa o like, participa do sorteio. Os links da minha rede sociais estão todos aqui embaixo no box de informações. Então, já me segue por lá. Até o próximo vídeo. Um big beijo.